Oi, seja muito bem-vindo a Sobre a Rocha. Nosso texto de hoje está em Êxodo, capítulo 33, versos 13 e 14. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando Moisés fez esse pedido, ele queria ter a certeza de que Deus reinaria sobre a sua vida e sobre o seu povo. Ele pediu a presença de Deus como uma criança pede a mão de um pai, para ajudar a completar a sua coragem ao prosseguir um caminho diferente, desconhecido, chamado futuro. A resposta de Deus para uma pergunta ou para um pedido como esse não poderia ser diferente. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você crê nessa preciosa promessa de Deus? Confie. Vamos orar? Santo Deus, tu és o Deus de maravilhas e tu és um Deus muito presente, Senhor. Nós queremos estar perto de ti, assim como uma criança quer estar próxima ou no colo do seu pai. Dê-nos, Senhor, o teu colo também. Dê-nos o teu carinho e dê-nos a confiança de que se pedirmos a tua presença, o Senhor estará ao nosso lado. Nós rogamos e suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.